Falou em divisão e você já fica com aquele medinho, aquele friozinho na barriga e resolver? Então dá uma olhadinha que a Giz vai explicar três casos pra você de divisão. Então olha esse primeiro, 123 dividido por 6. Ah, é fácil né, Giz, de fazer? Então calma aí, aguenta aí que eu vou fazer passo a passo. Então vamos lá, 123 dividido por 6. E pra você que se esqueceu, esse 123 ele está ocupando o lugar do dividendo, o 6 aqui é o divisor, o que vai ser colocado aqui vai ser o quociente e o que der aqui vai ser o resto. E daí, se esse resto for zero, nós teremos uma divisão exata e se não for zero, é uma divisão não exata. Então veja que nós vamos trabalhar aqui. É, começando, o 1 não dá pra dividir 1 por 6, né, fazendo aquele nosso procedimento. Então vou fazer o arquinho aqui, vai ficar 12. Agora, 12 dá pra dividir por 6, não dá? Quantas vezes o 6 que dá 12? Bom, são 2 vezes o 6, 2 vezes 6 são 12. Ok, aqui eu faço a diferença agora, pra você que se esqueceu. Aí eu penso, quando eu faço 2 vezes 6 dá 12, aí eu faço a diferença pra ver quanto é que vai sobrar. E a diferença é relacionada à subtração. Então aqui, 2 tira 2 dá 0, 1 tira 1 dá 0. Ok, mas acabei a conta aqui? Não, porque eu tenho um número aqui pra ser abaixado, né, eu tenho que abaixar aquele 3. Então nós vamos abaixar esse 3 aqui. E agora, 3 não dá pra dividir 6. Quantas vezes que dá? Pensa na tabuada do 6. Qual é o resultado da tabuada que mais se aproxima aqui do 3? 1, 1 vezes 6, ó, se eu colocar aqui, 1, 1 vezes 6 dá 6, ó, passou. Esse número aqui não pode ser maior que esse, tem que ser sempre menor. Então quer dizer que, se 1 já passou, então quer dizer que é 0, né? Então, ó, 0, 0 vezes 6 dá 0. Faço a diferença, de 3 eu tiro 0, fica 3. Ok. E agora, eu preciso continuar essa conta, não vou parar aqui com o resto 3. Eu quero continuar a conta. Nós vamos trabalhar agora com aqui o quociente decimal. Bom, esses 3 inteiros que nós temos aqui, nós vimos que não é possível de realizar a divisão por 6. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 inteiros e vou transformar 3 inteiros em 30 décimos. Por isso que a gente vem aqui, coloca a vírgula, eu falo assim, ó, coloca a vírgula aqui e acrescenta um 0 aqui. Mas o porquê disso? O porquê que eu estou transformando esses 3 inteiros em 30 décimos? E veja que aqui, o próximo número que vai ficar aqui, a direita da vírgula, ele está representando, ele está na posição, na verdade, na posição dos décimos, certo? Porque aqui nós temos a unidade dezena, que seria a parte inteira. A direita da vírgula começa décimo, centésimo, milésimo. Então, essa é a explicação do porquê que eu coloco a vírgula e um 0 aqui. Porque eu estou transformando, nesse caso, de 3 inteiros para 30 décimos, certo? Agora, então, vai ser quantas vezes o 6 cabe no 30, quantos décimos eu coloco aqui, ó, quantos décimos vai dar 5, né? Por quê? 5 vezes 6 são 30. E aí eu faço a diferença, 0 e 0, resto 0. Então, quer dizer que eu tenho uma divisão exata. E veja que nós trabalhamos aqui com uma divisão cujo quociente é o número decimal. Então, vamos colocar a resposta aqui, que são 20 inteiros com 5 décimos. E 5 décimos, né? Eu falo desse jeito. Ok? Vamos fazer o próximo exemplo? Daí você vai praticando. Porque esse lance aqui de nós colocarmos esse 0 aqui, 0 aqui, vírgula aqui, confunde muitos alunos por aí, ó. Então, presta atenção para você não errar mais. Ó, e não se esquece também, antes de continuar aqui, eu quero deixar a indicação de uma aula de divisão de números naturais. Que também eu expliquei com todos os detalhes do porquê que a gente desce 0, sobe o 0. Essas coisinhas que a gente fica confuso, tá bom? Então, não se esquece. E também, outra observação, veja aqui aquele exemplo, eu fiz pelo processo longo, fui fazendo todos os passos. É claro que depois que a gente pega o jeito, a gente começa a encurtar e faz pelo processo mais prático. Mas fica a seu critério isso, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero dividir 243 por 4. Então, vamos fazer de novo. 2 não dá para dividir por 4. Eu faço o arquinho, pego 24. Formou 24. Bom, e agora? 24 dividido por 4. Quem que tá bom de tabuada aí, hein? 24 dividido por 4 são 6. 6 vezes 4, 24. E aí, eu bati o dedo aqui, ó. Deixa eu arrumar. 6 vezes 4 são 24. Aí, nós vamos fazer a diferença. Dá 0 e 0. Bom, o que que eu faço agora? Abaixo aquele 3, ó. Abaixando esse 3, de novo 3, olha. Deu coincidência na outra questão. Bom, 3 para dividir 4 não dá. O que que eu tenho que fazer? Tenho que pensar o quê? Já pode pôr a vírgula aqui, o 0? Não, gente. Porque eu tenho que fazer a divisão primeiro, né? Porque eu abaixei o número. Então, eu tenho que fazer a divisão quando eu abaixo o número. Então, vai ser o quê? Vai ser 0. 0 vezes 4 dá 0. E aí, sobram 3. Pronto. Aqui é resto. Agora, tudo bem. Agora, eu coloco a vírgula lá. Porque isso é um resto. Aqui, eu não poderia ter já colocado a vírgula direto, que é onde muitos alunos erram. Porque tem aluno que vai e faz a 6 vírgula e continua. E é diferente, porque seria 60. Então, quando você realizar a divisão e o número abaixado aqui, ó, for menor, quer dizer que sempre vai ser 0 vezes. E aí, você só vai colocar a vírgula depois que você efetuou essa subtração, que isso aqui é resto. Ok? Nunca faça colocando a vírgula quando você já abaixa o número direto. Toma cuidado nisso, senão você vai entrar na maioria daqueles alunos que faz isso e erra a conta. Então, aqui vai ser agora. Esse 3, não dá para dividir o 4, então logo eu transformo aquele 3, 3 inteiros em décimos. Então, ó, lembra? A próxima, o próximo número que vem aqui vai estar ocupando a posição dos décimos. Então, eu coloco aqui um 0 para virar 30 décimos. Aí, agora continua o normal, que vai ser 5. 5 vezes 4, 5? Eu estou pensando que é o 6 da outra conta ainda. Vai ser 4 para chegar no 30? Vai ser 7. Olha a força do hábito. 7 vezes 4, 28. Essa aqui vai ser em corte hoje, hein, produção? Vamos continuar, porque também você viu, né? Pensando na outra conta e fiz. Faço a diferença. Aqui eu tenho que fazer uma troca, porque segundo os alunos, quem faz empréstimo não devolve ali, né? Então, vamos lá. Fica 2, aqui passo 1. Formou 10. De 8 para 10 são 2. 2 tira 2, 0. Ó, é resto. Não tem ninguém mais para baixar. Só que 2 aqui são 2 décimos que sobraram aqui, né? Não dá para dividir o 4. O que eu faço? O próximo número que vai ser colocado aqui, ele vai estar ocupando a posição dos centésimos, né? Porque décimo, centésimo. Então, se eu vim aqui colocar um 0, passou de 2 décimos para 20 centésimos. E aí fica 5, porque 5 vezes 4 são 20. E aí nós temos resto 0. Divisão exata novamente, só que com o número decimal no quociente. Viu como é que faz? Quando tem esse lance do 0, todas elas são focadas nisso, para você não errar mais. E olha esse último caso. Vamos começar aqui. Começando no arquinho aqui no 24, né? Aí 24 dividido por 3, cadê a tabuada do 3? 8, né? 8 vezes 3, 24. Sobra um 0 aqui de resto. Muito bem. O que eu faço agora? Agora eu abaixo. Ó, lembra bem. Quando eu abaixar, eu preciso efetuar a divisão. 1 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 0. 0 vezes 3, 0. Daí sobra 1, ok? Eu sei que vai dar o mesmo resultado aqui sempre, gente, mas é preciso fazer para não cometer aquele erro já de colocar direto. Agora, o que eu tenho que fazer aqui agora? Tenho que abaixar mais um número, não tem? Porque tenho que abaixar aqui o meu 7. Agora abaixo o 7. Não coloco vírgula igual eu já fiz direto aqui, porque aqui, aquela hora, não tinha mais número para eu abaixar. Por isso que eu fui lá, pus a vírgula e continuei. Como aqui tem um número ainda para abaixar, eu vou abaixá-lo, ó. 7 formou 17, tá? Não põe nada de vírgula ainda. 17 dividido por 3, pensando na tabuada do 3, são 5. 5 vezes 3, 15. Aí faço a diferença. 7 tira 5, 2 e 0. Ó, sobrou 2. 2 é menor aqui que o nosso quociente, que o nosso divisor. 2 dividido por 3 não dá. O que eu faço? Já coloco o 0 agora aqui, 0 vezes. Mas eu não posso agora colocar a vírgula direto? Posso. Por que que eu posso agora e não preciso pôr aquele 0? Porque o 0 só é colocado quando eu acabei de abaixar o número, ó. Acabei de abaixar ele, não deu, coloco com 0. Como nesse caso, o 2 não é um número abaixado, e sim um resto, então já posso. Pego, vou transformar esse 2 em décimos, ó. Lembra que a próxima casa aqui é décimo. Então, vira 20 décimos. E agora, quantas vezes o 3 chega no 20? São 6. 6 vezes 3 são 18. São 18 e sobram 2. E se você observar, 2 e aqui... Ai, eu fiz direto, né, gente? Esqueci de fazer passo a passo. Deixa eu arrumar. Aqui eu tenho que trocar. Aqui de 8 para 10 são 2 e aqui 0. Se eu continuar agora, esses 2 décimos que sobraram, a próxima casa é centésimo. Então, eu coloco um 0, formou 20 centésimos. Vai ficar o quê? Vai ficar 6 de novo. E aí vai ficar sobrando 2. Então, veja que aqui nós temos uma conta infinita, que sempre vai ficar dando 6, 6, 6, 6 aqui agora. E essa conta infinita, para você que já está estudando aí, ela é chamada de dízima periódica. Mas isso aprende-se, acho que geralmente, dependendo do seu material, sétimo ano, tá bom? Essa parte de dar um número repetido. Mas já é importante, né, gente? Você já está assistindo a aula e já vai conhecendo esses termos novos que quando surgir aí na sua postilha, no seu livro, você já sabe porque viu aqui na aula da Giz. Tá bom? Então, marca bem quando é que eu utilizo essa parte aqui do 0, quando é que eu coloco essa vírgula. Marca bem. Se você não entendeu, volta essa aula de novo e dá aquelas pausadinhas na hora que eu fiz a explicação e anota aí, eu coloco o 0 quando? Eu coloco a vírgula quando? Marca certinho para você não errar mais. Porque não adianta falar, eu faço na calculadora e pronto. Vai chegar um momento que você vai fazer uma prova, um concurso vestibular, você não terá a calculadora para realizar esse cálculo. Então, você tem que saber. Ok? Se você gostou, então, da explicação da Giz, o que eu vou pedir? Vou pedir aquele like para você e também para inscrever no canal. Não se esquecem, dá aquela ajuda para a Giz, assim como eu ajudo você. E, ó, compartilha com o seu colega que tem aquela dúvida, aquela dificuldade em fazer a divisão. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!